Você já pensou em poder limitar o quanto de hardware que um determinado processo vai poder consumir? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, no último vídeo da nossa série sobre criação de container por trás dos panos. Olá meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da nossa série sobre criação de containers por trás dos panos. Então se você não viu, o primeiro vídeo nós falamos sobre CH root, que é isolamento de diretórios, falamos sobre namespaces, onde você consegue isolar processos, e nesse último vídeo nós vamos falar sobre isolamento de hardware, fazendo com que um processo específico possa consumir uma determinada quantidade de hardware que nós temos disponível. Além disso, nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar os três recursos, criando um diretório isolado com um processo isolado, com um hardware totalmente isolado, um consumo de hardware totalmente isolado para aquele container. Mas antes de ir para a parte prática, eu queria pedir humildemente que você deixasse o seu like, comentasse nesse vídeo, se você está curtindo esse tipo de vídeo mais relacionado a DevOps, mais arquitetura, enfim, esse conceito mais um pouco avançado do mundo Linux, mundo DevOps. Comenta aí para eu saber, tá bom? Compartilha esse vídeo e alguns grupos para me ajudar, e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Bom, falando brevemente, o C group é uma primitiva do Linux que permite que a gente isole um determinado hardware para um processo específico. Então, por exemplo, eu posso criar um processo e fazer com que esse processo possa utilizar uma CPU share específica. Então, se eu tenho, sei lá, 1000 CPU share, eu posso isolar para que esse cara utilize somente 100, que vai ser uma determinada quantidade de CPU que eu tenho disponível, tá ok? E você vai entender isso muito melhor quando a gente fizer na parte prática e você ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Então, vamos para a parte prática agora. Certo, pessoal? Então, vamos ver o terceiro recurso relacionado à criação de containers, que é o C group, utilizado para você limitar o hardware. Então, a gente já viu aqui o CH root, onde você consegue isolar diretórios, namespaces para você isolar processos e tal. E agora a gente vai ver como a gente consegue limitar o consumo de hardware, certo? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o diretório de C groups. Então, se você entrar aqui, eu já vou rodar como root, dentro do //sys, //fs, //sgroup, você tem aqui os C groups que você pode criar. Então, você tem o C group ali de memória também, onde a gente poderia limitar a memória. No nosso caso, a gente vai usar o CPU como exemplo. Então, eu vou entrar aqui no CPU, vou dar um ls e eu tenho vários arquivos que são criados, né? Quando a gente cria um novo C group, pelo menos aqui do tipo CPU. Então, tem dois arquivos que são muito importantes para nós, que é o tasks, onde você tem os processos que estão sendo gerenciados por aquele C group. E você tem também o cpu.shares, que é o quanto de CPU que eu vou compartilhar entre os processos gerenciados por esse C group, tá? Ele é um número um pouco diferente, se você olhar, está 1024, que não faz muito sentido. Mas, você vai entender já como é que isso aí está funcionando, tá bom? Olha só, eu vou rodar um top aqui do lado, para que a gente veja o consumo, o processamento. O que a gente vai se atentar aqui é na coluna CPU, que está aqui no canto, tá? Eu vou iniciar alguns processos dummies, que não fazem absolutamente nada, mas eles vão consumir o meu processador. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um processo com o DD. Eu vou copiar do barra dev, barra zero, para o barra dev, barra nu. De um em um mega, em background. Então, eu vou iniciar um processo, você vai ver que ele vai consumir bastante da minha CPU. Aqui, ó, consumindo 99%. Se eu criar aqui mais um processo, Como eu tenho dois processadores, ó, se eu der um nproc, eu tenho dois cores, ele separa 100% em cada um deles, tá? Por isso que ele está consumindo 100%. Agora, se eu iniciar um terceiro DD aqui, é possível que ele comece a ficar mais lento. Olha, ele vai começar a meio que dividir o processamento entre eles, tá bom? O que é interessante a gente notar aqui é que eu posso colocar esses processos dentro de um grupo específico. Por exemplo, você pode ver que eu tenho três rodando e os três estão dividindo o mesmo processamento. Estão ali na beira dos 60, 70 e eles estão meio parelhos, certo? Então, nesse caso, eu vou colocar dois deles em um grupo e você vai ver que o terceiro, ele vai, consequentemente, ter um pouco mais de desempenho. Olha só, eu vou vir aqui e eu vou dar um echo e eu vou colocar o número do processo. Pode ser o 4832 e vou jogar dentro do arquivo de tasks, tá? E vou jogar qual mais? Vou jogar também o 4833. Então, agora eu tenho dois processos aqui nas tasks. Opa, desculpa, eu estou fazendo errado. Aqui eu estou jogando dentro desse grupo aqui de CPUs, tá? Na verdade, o que eu vou fazer é criar um novo grupo. Então, eu vou dar um mkdir container. E se eu entrar dentro do diretório container, ele já populou com os mesmos arquivos. Então, agora eu vou só repetir isso aqui dentro do grupo container. Então, se você olhar aqui, eu tenho o sysfsgroup, cpu e aí container. Então, eu criei um grupo container. Então, aqui dentro eu vou dar aqueles ecos, tá? 4833 e 4832. Se eu der um cat no tasks agora, beleza. Eu tenho esses dois processos separados. Você pode ver que já deu uma diferença, ó. Aqueles dois processos, eles estão dividindo um core, enquanto o outro está usando um core 100%. Então, o que eu poderia fazer aqui também, ó. Se eu der um cat no CPUshares, ó, ele está com 1024. Eu vou mudar isso aqui para 100. E vamos ver qual que vai ser o comportamento. Bom, aqui ele não está mudando tanto, possivelmente porque ele está com três processos. Se eu iniciar o quarto processo, você vai ver que vai diminuir. Porque aí ele vai ter que dividir. O que está acontecendo aqui? Como eu tenho um processo que está rodando num core 100%, não importa o quanto de share eu vou ter, porque os dois eles vão utilizar o máximo do CPU, porque é só aqueles dois que estão dividindo. Se eu iniciar mais um quarto processo, aí sim. Porque aí eu só tenho dois cores, eu vou ter que dividir. E aí ele vai consumir menos. Então, eu vou rodar um novo DD. E vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só. Agora eu tenho os dois DDs de baixo. O 4833 e o 4832. E eles estão consumindo só 4.3. Porque eles estão no mesmo grupo com 100 shares. Enquanto os outros daquele grupo, que não estão nesse grupo, eles estão consumindo quase 100%. Se eu adicionar mais um aqui no grupo, vamos ver qual que vai ser o comportamento. Eu vou pegar aqui o 4858. E vou jogar dentro de tasks também. Vamos ver qual que vai ser o comportamento. Agora ele tem três processos e ele precisa dividir igualmente essas CPU shares entre esses três processos. Então está ali. Ele pega um core, basicamente, vai dividir entre esses três, enquanto o outro fica consumindo 100% do core. Então, quando a gente fala de container, a gente basicamente vai juntar esses três caras. A gente vai criar um isolamento de diretórios, um isolamento de processos e limitar o consumo de cada um deles. Tá bom? Eu vou mostrar aqui no meu próprio equipamento um exemplo. Deixa eu abrir aqui um novo terminal. Agora eu não estou mais na máquina virtual, certo? Você lembra que eu tinha aqui o Matheus Container, né? Que tem aqueles diretórios padrões ali e tudo mais. Tem alguns comandos que eu posso rodar, que é o cgexec, o cgget, o cgset, que é utilizado para você gerenciar cgroups, para eu não precisar fazer aquele processo manual que eu mostrei para vocês. Então, deixa eu só pegar aqui um comando e aqui é o que eu vou rodar, basicamente. Então, aqui no cgexec, perceba, são três comandos separados, cgexec, o unshare e o chroot. Então, aqui eu estou rodando como sudo, estou rodando um cgexec, que basicamente ele vai usar um cgroup. No caso aqui, eu tinha criado o cgroup chamado container, se não me engano, que já está lá. Então, eu vou usar esse cgroup, certo? Que vai limitar a CPU, memória e processo. E aí o que acontece? Eu sempre preciso passar um processo que vai ser gerenciado por esse cgroup, que no caso aqui vai ser o unshare, que é o próximo comando, certo? Então, isso aqui é o parâmetro do comando anterior. Nesse unshare, eu vou criar uma namespace nova, que vai separar a pid, uts, as partições, vai ser um fork do processo anterior, que é o cgexec. E aí, quando eu criar esse fork, eu também preciso passar como parâmetro unshare, para o unshare, o que eu vou querer colocar dentro dessa namespace. Antes, a gente passava o barra bin e barra bash. Nesse caso, a gente vai passar o chroot como um parâmetro. Então, ele vai dar um chroot dentro do matheus container, que é esse diretório. E ele deve executar para nós. Provavelmente, deve estar errado o nome desse cgroup. Vamos ver aqui. Vamos confirmar. Então, eu vou mudar o nome desse grupo. Vou botar aqui, mysandbox. Olha só, que legal. Se eu dar um ps, ele fala que eu não consigo montar, porque antes eu fazia o bind, agora eu não tenho nada no proc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse comando aqui. Eu já coloquei o comando mount aqui dentro, coloquei as bibliotecas e tudo mais. Então, beleza. Montei. Agora, eu estou dentro do meu diretório isolado, dentro do chroot. Eu estou com processos isolados. Se eu der um psAUX. Opa. PSAUX. Ele só pega esses processos. Ele não está conseguindo enxergar os outros, porque ele está separado por uma namespace. E eu ainda estou gerenciando tudo isso por um cgroup chamado mysandbox. Então, eu posso controlar o quanto que esse container aqui que eu acabei de criar vai consumir, mudando esses parâmetros lá dentro do cgroup. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um overview geral, tentando mostrar mais ou menos como é que funciona um container por trás dos panos. Tem mais coisas que você pode fazer ainda, como por exemplo, usar o seccomp para você limitar a system calls que vão ser chamadas. E existem alguns outros recursos também. Mas o que eu quis deixar claro nessa série de três vídeos é que tudo que está por trás dos containers são coisas nativas do kernel Linux. A gente simplesmente combina elas para criar um ambiente isolado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos também. Deixe seu comentário. Deixe aí uma sugestão de vídeo. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Espalhe aí nos grupos. Um grande abraço. E valeu! E valeu!